olá meus amigos tudo bem olha só hoje eu queria trazer pra vocês o modo como eu montei o meu sistema de aquecimento de água é como vocês sabem nós temos aqui no canal vários modelos de serpentina e eu montei um sistema eu montei com uma geladeira em cima da minha casa certo então vou mostrar pra vocês como ficou a serpentina e também como ficou o a interligação dentro do banheiro a disposição do dos registros a entrada de que lado fica frio de que lado fica quente porque isso aí são perguntas que normalmente a gente recebe aqui no canal né as pessoas querendo saber é qual o tipo de tubo que ela deve usar e a espessura de tubo se tubo galvanizado se tubo de cobre enfim então a gente dá um um panorama falando a respeito mas eu queria também trazer a notícia aqui pra vocês de que a gente vai estar com uma playlist tá com o nome da playlist é papo de especialista qual a finalidade desta playlist é exatamente tirar dúvida as dúvidas que normalmente vocês têm quais são as dúvidas a qual o tipo de bolha tem lá qual o tipo de tubo tem lá qual o modelo de serpentina qual o tamanho da serpentina tá a gente vai estar falando só tem um porém a gente vai colocar a essa playlist disponível por um período mas depois nós vamos ocultar e deixar apenas para os membros do canal e para aqueles que têm adquirido o nosso curso tá então você que ainda não comprou aproveite compre e torne-se membro do canal para que você possa ter acesso a essa playlist e ter todas as informações que você precisa para poder montar o seu sistema outra coisa que eu queria também é dizer que a serpentina nós estamos comercializando inclusive eu coloquei no canal uma um post dizendo o seguinte uma promoção para um modelo de serpentina que custa em média setecentos e cinquenta para os dez primeiros que ligarem essa serpentina vai sair por quatrocentos e cinquenta reais olha só que descontão não perca tempo seja um dos dez tá a entrar em contato com a gente fazer a sua conta porque aí com certeza você vai estar comprando um produto de qualidade e também aprendendo aqui como você vai instalar o teu sistema beleza fica então com as imagens na montagem do sistema na disposição da serpentina eu vou lá dando detalhes importantes para vocês tá bom é uma geladeira porque eu vou usar geladeira porque a geladeira ela tem um condicionamento térmico a uma manutenção do da água aquecida dentro dela certo e vou fazer a comunicação com a serpentina que no meu caso aqui eu vou utilizar um sistema por gravidade e aí pessoal como é que vai ficar o negócio a nossa geladeira que vai servir de boiler e aí tem essa tampa aqui a gente abre aqui tá vendo reservatório vai subir por ali desce a serpentina retorno da serpentina o outro lado aqui ó essa descida pro consumo que vai descer água quente olha lá gente aquela lá ó essa descida da minha serpentina lá em cima tá vendo lá em cima é onde vai subir não desce o retorno é lá em cima e aí 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 o que a gente tem aqui um misturador e esse registro e esse registro eu tô usando registro de ducha higiênica Porque o custo Benefício Eu encontrei pra esse aqui Então eu comprei duas duchas higiênicas E tirei o registro E coloquei aqui Aqui vai entrar De um lado vai entrar água fria Do outro lado vai entrar água quente E ele vai fazer isso aqui Como a minha tubulação vai ficar toda externa Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou dar um jeito agora De só fazer esse acabamento aqui Certo? E colocar essa subida aqui Vou colocar na abraçadeira Porque vai ficar realmente externo Tá? E facilita inclusive pra manutenção Se precisar de mexer em alguma coisa Você tem facilidade de remover Tranquilamente É isso aí Tá? Fechei Abri Fechei Eles ficam todos nessa posição Então quando você abre esse fica pra cá Quando você abre esse fica pra cá Então a posição é essa Beleza? E o chuveiro que vai entrar Aqui em cima Vou botar o tucano aqui Aí entra de um lado e do outro a água E é isso aí Então ficou bacaninha Show? E aí E aí E aí Amém. Aqui a gente vai jogar lenha, a entrada de água fria vai ficar desse lado, a saída de água quente vai sair aqui, vai subir, aqui é só mesmo para funcionar a minha serpentina, nada mais que isso, veja que eu botei os blocos deitados aqui, cobrir e aqui embaixo também tem massa, então é só mesmo para aquecimento de água, nada mais que isso, poderia usar como um fogão, só que eu já tenho fogão além, então optei por fazer isso aqui, só mesmo para botar fogo para aquecer a nossa água. Pessoal, olha aí, aqui ó, está descendo para a serpentina, certo? Olha lá, e o outro de lá, que está com aquele joelho de 45 graus, os dois, está fazendo a subida para cá, retornando para cá, para a minha geladeira. agora eu estou enchendo a geladeira, já está com quase metade dela, está quase chegando aqui ó, eu fiz a descida, ele está forçando um pouco o tubo, mas depois eu vou fazer uma saída correta, vou botar também uma um suspiro aqui ó, que é necessário, eu tenho que colocar um T aqui, para poder colocar o suspiro nessa saída, mas ficou muito bom, fiquei satisfeito, pronto, tá, com a minha caixa, aí, ficou desse jeito aí, ali ó, aí ó, começamos a botar fogo nesse negócio, começamos a acender o fogo aí, vamos nessa, na hora que já estiver mais ou menos aquecendo aí, a gente vai botar o vídeo aí para vocês. Pessoal, nosso sisteminha, nossa caixa, né, na geladeira, está vendo? Olha lá, tubo, a serpentina lá embaixo, está vendo? Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar aqui o meu termômetro, vou mostrar para vocês aqui como é que está a temperatura externa e a temperatura interna da caixa, beleza? Ó, trinta e um vírgula seis, aí agora eu vou colocar ele aqui dentro da caixa, beleza? Só para vocês verem a temperatura interna, trinta e cinco vírgula nove, beleza? É isso aí, faz aí, me conta como foi a tua experiência, beleza? Beleza!